O segundo problema dos concursandos é a falta de tempo. Falta de tempo. A grande maioria reclama da falta de tempo. Mas reclama da falta de tempo por quê? Porque, no fim das contas, todo mundo tem 24 horas por dia. Eu tenho 24 horas por dia, o Steve Jobs tinha 24 horas por dia, o Bill Gates tem 24 horas por dia, então todos nós temos 24 horas por dia e os nossos minutos, eles correm a velocidade de 60 segundos por minuto. Então, o meu minuto não é mais rápido e nem mais lento que o seu. Concorda comigo? É difícil não concordar com isso. Então, o tempo é dividido conosco de forma igual. A questão é como você dá prioridade àquelas coisas que são mais ou menos importantes. Então, no YouTube também você tem, no YouTube e no meu site, comoestudar.com.br, você tem o vídeo Gerenciamento do Tempo de Estudo. Lá você tem duas aulas sobre o Gerenciamento do Tempo de Estudo. Lá eu explico, na verdade não são duas aulas, é uma aula com duas partes. E ali eu explico direitinho os conceitos de importância e urgência, os conceitos de tarefa e compromisso. E ali eu te ensino como priorizar o que é mais importante e como parar de desperdiçar o seu tempo. Nessa minha aula eu não ensino exatamente como fazer um horário de estudo, nem como fazer um ciclo de estudos. Não, nada disso não. Eu te ensino a como priorizar o seu tempo. Como avaliar as coisas que você faz a partir das categorias de importância e de urgência. É uma aula muito, muito valiosa. Quase tudo que está naquela aula sobre o Gerenciamento de Estudo, eu tirei desse livro aqui, A Arte de Planejar o Tempo. Um livro absolutamente excelente. Esse livro mudou a minha vida quando eu aprendi... Aqui, caiu aqui, exatamente o urgente versus importante. Então, aqui, isso aqui, a urgência se refere ao prazo e a importância se refere ao valor. Então, nessa minha aula sobre o Gerenciamento de Estudo, eu explico pra você como avaliar as suas tarefas e os seus compromissos a partir dessa matriz de Eisenhower que é organizada com as categorias de importância e urgência. Não perca, assista essas duas aulas, ok?